Programa Desenvolvimento Nações Unidas Nianca UNDP, o Parlamento Nacional e a 4ª Rórum do Anulores em Ida Fulanzulhune, assina acordo com apoio fundo somontante o orçamento Tocom Ida Ponto Alu, com estabelecimento do Centro de Comunicação do Parlamento Nacional, que oferece formação com funcionários do Parlamento. Acordo assina a Rússia Secretária Geral do Parlamento Nacional, Sede Lísia Faria dos Santos, o representante UNDP, Altangere Tua, o coordenador proxeto do Parlamento UNDP, Bruno Delen Castro. Secretária Geral do Parlamento Nacional, Sede Lísia Faria dos Santos, até tem uma comunicação no Parlamento Nacional que tem apoio fundo somontante o Tocom Ida Ponto Alu. Mas, se o total orçamento, UNDP apoia o Tocom Ida Ponto Alu, no Parlamento Nacional quase riun atos limaresim. Em total, 1.8 milhão de roduração do Tenantolo. O equipamento é a laranja, a comunicação, a jornalista, a teleconferência, a prevenção da Covid, a situação que é o encarregado, os deputados usam a sala. Depois oferecemos equipamento, a formação para funcionários, e apoio os deputados, comissão Sira Nebema e a área Nebema descentralização. Se for apoio para a Comissão Sira, Nebema, ralo a lei, comissão A, Nebema, ralo a lei, comissão B, comissão Sira Nebema e a área descentralização. Uma comunicação, Seijari e a recinto do Parlamento Nacional, Nebema e a rua, se loram sanulores em Lima, fulano agosto, Tinane, notou Tinane, Rihunduaru anulores em Tolu. Celestina Teles, Lamberto da Silva, ZMN. Tchau, tchau. Tchau, tchau.